Vieta! Vamos lá, coloca meu querido Elia Júnior, o Pelé da apresentação, o cara que vai entrar com a gente todos os dias, quando jogava futebol, sempre fui muito respeitado por ele, né, e que é uma honra sempre estar, é verdade, e que é uma honra ter a amizade do Elia Júnior e das poucas vezes que a gente conversa aqui nos corredores, ou que a gente conversa em determinados lugares que a gente vai, pai, a gente sempre está em benefício da bande, a gente nunca está em benefício da gente, porque a bande está em primeiro lugar, depois a gente tem que pensar na gente, e o Elia Júnior é esse tipo de cara que dá conselhos pra gente, pra que a gente possa melhorar como seres humanos e principalmente como apresentador, e ele, no dia que conversei com ele, falei, Eu falei, Elia, você pode entrar no meu programa, ele falou, Neto, a hora que você quiser e quando você quiser, diferentemente de muitos que às vezes não tem tempo, fez muita coisa, então Elia Júnior, eu queria que você falasse tudo pra nós, muito obrigado por você estar nos donos da bola, e vou te perguntar uma coisa, a seleção brasileira está preparada pra ganhar essa Copa do Mundo? Grande Neto, estava te ouvindo aqui desde o início do programa, um abraço a você, um abraço aí ao Veloso, ao Maravilha, opa, caiu a nossa luz aqui, Fica tranquilo, continua, continua, mas imagino que a gente já vai dar um... Tá bonito aí, ó? Tá lindo! Onde eu tô, Neto? Meu Deus! Rapaz, isso aqui é o tal de Porto Arábia, rapaz! É bonito, hein, Neto? É bonito esse lugar, hein, cara? É bonito! Isso aqui eu vim especialmente pra gente estrear o nosso Donos da Bola aqui nessa segunda-feira, aqui é o seguinte, aqui é o barco dos marinheiros, e pro outro lado é o barco dos milionários, o barco menor pro outro lado lá tem 80 pés, ou seja, é barco de 25 metros, entendeu? Isso aqui eu vou te dizer, o dinheiro canta por aqui, viu, Neto? É impressionante, é inacreditável. Agora, você estava falando de seleção, ontem a gente estava no treino da seleção, e antes da gente falar do Brasil, eu quero falar do Fernando Lázaro, porque quando anunciaram o nome do Fernando Lázaro, aliás, a gente lá tentando saber se era verdade, se não era verdade até a confirmação, o martelo realmente foi batido, você tem toda a razão, pelo Duílio, até o pessoal da comissão técnica da seleção brasileira estava me contando que ele em Turim ficou sabendo e recebeu a ligação de quem? Do Duílio, viu, Neto? Foi exatamente isso, cara, foi exatamente assim. O telefone foi do Duílio, a Cuica roncou pra ele lá em Turim, e lá de Turim ele já pegou o avião e voltou pra São Paulo. Então, teve muita repercussão realmente essa questão de poder ter um treinador que é pouco conhecido, mas segundo o pessoal de análise de desempenho, é um dos caras que melhor sabe analisar os números, viu, Neto? É impressionante, cara. Isso realmente é muito legal. Ó, voltou a nossa luz aqui, ô Neto. E é o Brasil, cara. Eu queria dividir isso com vocês, queria dividir isso com o Souza também, porque a seleção brasileira, ela treinou ontem jogadas aéreas, e você sabe muito bem que o time da Sérvia tem o tal de Mitrovic, que é jogador do Furran, e ele cabeceia muito. Foi muito treinamento de jogada aérea, e a bola parada talvez seja uma deficiência da seleção, não, Neto? É, ô Elian, você tem toda a razão, que por sinal a deficiência da seleção brasileira sempre foi a defesa. Veloso, o que você pensa disso, Souza e maravilha? É, ô Elian, um abraço pra você, é um prazer estar falando com você aqui. Tem dificuldade mesmo, a gente sabe que o Marquinhos não é um jogador muito alto, mas ele tem um tempo de bola e uma impulsão muito boa. Tiago Silva dá tapa na bola toda hora. Já o Tiago não, o Tiago já tem muito mais dificuldade nessa bola aérea. Eu acho que o Militão ali, se de repente o Tite optar por jogar com três zagueiros, o Militão fazendo mais aquele lado direito, acho que a gente vai ter uma proteção maior, porque da forma que está, eu concordo com o Elian aí. A gente pode ter dificuldade nessa partida sim, nessa bola aérea. Ô Elian, o que você pensa da defesa, Souza e maravilha? Até pela convocação a gente já viu que a defesa é o ponto fraco, ele levou mais atacante, ele levou mais atacante pensando, eu vou tomar gol, mas eu posso... Fazer cinco. Fazer cinco, tomar dois. Como a Inglaterra fez hoje, estava seis, né? Seis a dois. Seis a dois. Seis a dois. E agora está tendo o que que está jogando agora? Está jogando Holanda e Senegal. Não dá pra colocar o jogo pra nós aqui, quem que está aí, latino? Bom, bota o jogo aqui, o pessoal aqui, meu. A gente quer assistir a Copa do Mundo também. Pode colocar aqui que não tem problema nenhum, não. Maravilha, o que você pensa da defesa? Olha, eu tenho um pouco de dúvidas, mas eu acho que é uma defesa experiente, né? Esse detalhe, ah, porque o cara é mais alto. Eu acho que a nossa seleção, ela me parece que hoje está mais confiante. Eu estou confiante mais na seleção. Ô, meu querido Elia Júnior, a gente fez uma matéria um dia lá com o Tite, e eu perguntei pra ele, ô Tite. É, o Tite, isso. Estava eu e você, eu estava do seu lado. Eu só fui na sua. Você estava do outro lado, eu estava de um lado. Falei, ô Tite. Pô, lá na Rússia, foi 80 pessoas do Neymar, foi 60 pessoas do Gabriel Jesus, uma confusão de ingresso, uma confusão na hora dos jogadores de um ônibus. E ontem, desculpa, o Paquetá está treinando, os filhos começam a chorar, ele teve que sair. Pô, espera um pouquinho. Desculpa, com todo respeito, eu não posso estar fazendo o programa aqui, os meus filhos estarem chorando ali, eu largar o programa, e lá, com todo respeito, os filhos, a mamãe, o papai, o vovô. Pô, é muita gente, porque é muito pouco tempo. Pra ganhar uma Copa do Mundo, são só 25 dias, 30 dias, não precisa isso. E aquele exemplo de ontem do Paquetá, que pediu licença e foi liberado, pra ver os filhos que estavam chorando. Pô, deixa eu falar uma coisa pra você. Vocês imaginam se tiver uma dor de garganta, se o menino... Febre. Se alguém tiver uma febre, se a mulher, por exemplo, tiver um problema, se a mamãe... Tá aí, cara! Não existe isso! Não existe isso! Nada contra os filhos que estavam chorando, que é a mamãe que tá lá, que é uma ótima mãe, que é uma mãe maravilhosa. É óbvio que as crianças estão lá, a Duda, um beijo pra Duda, pra mamãe. É óbvio que eu tô vendo... Olha o papai jogando bola. Aí os meninos que têm o amor pelo pai, que é o pai. Mas isso é uma vergonha pra essa CBF e pras pessoas que comandam a CBF. Me desculpa. Na Rússia foi uma zona. Na Rússia foi uma vergonha. É mãe pra cá, mãe pra lá, churrasco pra cá. Pai pra lá. Pai pra cá. E é verdade isso. E quem acha que não é verdade, tá mentindo. Ô, Elia, isso repercutiu bem ou não? O que você pensa sobre isso? Olha, o Neto, é o seguinte, você tem alguns pontos de vista aí, né? Eu tava bem lá naquele momento e aconteceu o seguinte, o Paquetá tinha entrado um pouco antes do treino. E aí, o que acontece? Como ele entrou um pouquinho antes do treino, até o Tite tava sentado, o pessoal já tinha aquecido, tinha aquecido na parte interna e ele entrou um pouco antes do treino, talvez até pra ver a família que tava ali sentada numa área destinada às famílias, porque essa estrutura da Seleção Brasileira aqui nesse estádio, o Al Hamad, o Gran Hamad, que é um estádio local aqui de Dorra, é uma estrutura que nunca vi igual. É impressionante. É todo um clube, a mesma coisa que você pegasse um clube como, por exemplo, um clube intermediário, você pegasse esse clube intermediário e toda essa estrutura desse clube ficasse à disposição da Seleção Brasileira. Então, tem muito espaço e tal, tem uma área destinada aos familiares. E aí, o Paquetá, o que aconteceu? Ele entrou um pouco antes, talvez até pra dar uma olhada na família. E quando ele entrou, o filhinho dele pequeno, que tem um ano e meio, não parava de chorar, cara. Não parava, não parava, não parava. E aí, ô Neto, você é pai. Eu entendo que a gente tem um mês de Copa do Mundo, eu entendo exatamente qual é o problema quando você tem só um mês e tem que focar totalmente, porque tem 220 milhões de pessoas nesse país aí, torcendo pra esses caras que estão aqui. São 26 eleitos aí, só eles é que podem levar essa Copa do Mundo pro Brasil. Mas, cara, você é pai, teu filho tá chorando lá, papai, 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 papai. E o menino não parava, Neto. O menino não parava. Aí, o Paquetá pulou, antes do treino começar. Pulou, foi lá, agarrou o menino e assim, foi impressionante, porque um minuto que ele ficou agarrando o menino no colo, o menino parou de chorar completamente. Lógico, e ele desceu. Eu, como jogador, jamais levaria meus filhos. Minha mãe, meu pai, isso eu tô falando por mim. Eu respeito quem leva. Eu não levaria. Pra uma Copa do Mundo, meu filho de um ano e meio. Desculpa, eu respeito quem levou, mas eu não levaria. Eu só pensaria em fazer gol. O Elia, o Daniel Alves vai jogar pra você ou não? Cara, eu vou te contar, esse é o assunto. Você lembra daquela entrevista que a gente fez com o Tite? Lembro. Eu não vi onde passou. Eu não jogo com três zagueiros. Então, é, 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 aí, não, no jogo aberto, passou, no nosso, no Donos da Bola, passou um pedaço nosso, passou no Show do Sport. As nossas perguntas passaram, Neto. Ah, dá certo, dá certo, dá certo. As nossas passaram. As nossas passaram. Não, mas, olha só, eu queria te dizer o seguinte, ele disse claramente, você lembra disso, que ele, eu perguntei se o Thiago Silva não era lento, e ele não precisaria ter um terceiro zagueiro, como acontece lá no Chelsea. Verdade. E ele, e ele falou, não, o Thiago Silva tá correndo uma barbaridade, e eu não jogo com três zagueiros. 32. A minha linha é de quatro, então, foi ou não foi? lembra que ele falou que o Thiago Silva, em 100 metros, tava correndo 32 por hora. Eu falei, é o Bolt, que o Bolt corre 34, lembra disso? Eu tô falando de velho, não, eu tô falando da velocidade dele. Da velocidade dele. Da velocidade. Então ele é o Bolt, ele tem que ir para o batismo. Você falou, você falou, você falou, pô, então ele vai ter que correr a Olimpíada. É. Não, eu entendo que o Brasil vai jogar com uma linha de quatro, e ontem, cara, ontem é o seguinte, eu tô impressionado, porque ontem ele treinou o tempo inteiro com o Daniel Alves, com o Marquinhos e com o Thiago Silva, todo mundo sabe. E o Thiago Silva e o Marquinhos são titulares absolutos. Se ele põe o Thiago, se ele põe o Daniel Alves o tempo inteiro na lateral, defesa contra defesa, ataque contra defesa, e o Daniel tá o tempo inteiro com o Thiago Silva e com o Marquinhos, eu acho que ele tá começando a pensar, ou tentar a possibilidade do Daniel começar como titular, viu, Neto? Ô Elias, você que é o Pelé da Band junto com o da Tênia e comigo, me conta aí, só pra terminar, eu agradecer demais você todos os dias, se você puder entrar com a gente todos os dias, você fez a Espanha hoje. Deus quiser. O que você pode falar da Espanha pra nós? Legal, legal essa sua lembrança aí. Eu fui lá no treino da Espanha hoje, um calor danado, Neto, 32 graus. Meu Deus. A Espanha, olha só, ao contrário do Brasil, que ficou treinando no frio, a Espanha foi treinar no calor, a Espanha chegou muito cedo aqui à Doha, um calor danado, 32 graus, e os caras treinando lá, e é um time muito jovem, cara, essa fúria, é uma fúria muito jovem, treinada pelo brilhante Luiz Henrique, que foi campeão da Champions, que foi campeão mundial, comandando a equipe do Barcelona, então, sabe, são caras de peso que você tem que respeitar, um cara que jogou três Copas do Mundo, agora, é um time muito jovem, o Luiz Henrique fez uma reformulação completa, nesse time da Espanha, e as grandes estrelas desse time, são muito jovens, uma delas é o Pedri, que é jogador lá do Barcelona, joia da coroa do Barcelona, e o outro é o atacante Álvaro Morata, que é o Atlântico de Marinho, não acho nada de especial nele, mas é um cara que... O padrasto dele é o pequeno, o padrasto dele é o pequeno. É, o padrasto dele é o pequeno. É, dizem as boas línguas, mas o Morata, o Morata ataca bem o espaço, e outra coisa legal, o único jogador remanescente, daquele título conquistado pela Espanha, é o Busquets, o resto é tudo menino, viu, Neto? Oi, Lia, obrigado de você participar com a gente, a primeira participação sua aqui nos Donos da Bola, um beijo no seu coração, para a família, e você é o cara, tá bom? Beijo grande, ótimo programa para vocês aí, dale Fernando Lázaro! É isso aí, garotinho, é o seguinte, a Espanha é muito forte em relação à juventude, né? É jovem, né? A Inglaterra mais de... Tá mesclado, tá mesclado, tá mesclado. O Brasil, juventude, mesclado também. A França, mesclado. O Brasil é defesa, tá? É. Eu não sei se vocês vão conseguir colocar o jogo para mim aqui, o que eu gostaria, se não der hoje, não tem problema, amanhã tem... Então tá bom.